Beleza, cambada? Agora vamos para a segunda parte do vídeo Linux mais do que um kernel, tá? Na verdade era para ser um vídeo só, mas acabou que eu parei para poder explicar sobre o último vídeo que teve, onde eu explico que tem mais do que kernel ali, tá? E, assim, esclareci aqui, automaticamente, que quando você desenvolve um recurso novo para o kernel, automaticamente você desenvolve comandos para você manipulá-los, tá? Então, assim, só por aí a gente já vê que isso não tem só kernel ali. E agora eu vou tratar, assim, onde eu resolvi explicar e mostrar se Linux é realmente só o kernel. Tenha em mente uma coisa. Um sistema operacional completo. Existe o termo na tecnologia, sistema operacional completo, tá? O que é um sistema operacional completo? Não confunda um sistema operacional completo, galera, com simplesmente, assim, um sistema operacional que tem um ambiente gráfico, codex e navegador, essas coisas. Não, isso aí são complementares, tá? Mas, assim, dentro da tecnologia isso não é necessário para você ter um computador funcionando. Então, não é necessário, tá? O sistema operacional completo, na verdade, ele constitui da seguinte forma. Uma básica dele. Você tem um kernel, bibliotecas e um terminal. Por aí você já tem um sistema operacional completo. O que é chamado também de self-hosting. Ou seja, você já consegue manipular o seu computador, tá? Tendo ele todo em funcionamento. É um pouquinho mais a fundo isso, tá, galera? Assim, você vê só, assim, o que é necessário. Por exemplo, mouse não é necessário mesmo. Para o computador estar funcionando, não. Você consegue ter um computador funcionando sem a necessidade de ter o mouse ali, tá? É um assunto um pouquinho mais longo. Deixo isso para outra hora. Por ora, vamos só tratar o que é necessário. É, o seu Linux é só um kernel mesmo. Tá, então eu peguei dois artigos aqui. Um da própria Linux.com e o outro do manual Linux.c. Linux.c, eu sou apaixonado por esse manual. Tá, no artigo da Linux.com, onde está escrito assim, o que é Linux? Eles descrevem o que é necessário para você ter um sistema operacional. Lógico que hoje, você considerar usuários usando, é lógico que vai precisar de um ambiente gráfico, tá, galera? Então, vamos lá. Pegando as partes onde eles citam o que é um sistema operacional, do que ele é constituído, eles colocam lá, por exemplo, bootloader, o kernel, daimos, shell, servidor gráfico, ambiente desktop e aplicações. E já no Linux, ele descreve na parte anatomia de um sistema operacional que, assim, um sistema operacional é, na verdade, uma pilha de software, cada item projetado para um propósito específico. Eles escrevem, por exemplo, o que um sistema operacional tem, que seria kernel, bibliotecas do sistema, ferramentas do sistema, ou seja, um terminal e comandos, ferramentas de desenvolvimento e tá. Se a gente for cruzar essas informações, tanto do Linux.com quanto do Linux.c, nós vamos ter bootloader, kernel, daimos, shell, bibliotecas do sistema, ferramentas do sistema, ferramentas de desenvolvimento, servidor gráfico, ambiente desktop e aplicações. Aí eu te pergunto, bootloader, o Linux tem? Tem. Feito para o Linux. Não existe só o Grub não, tá? Antigamente era o Linux que foi desenvolvido, inclusive, para o Linux. Deu lugar para o Grub. Existe, por exemplo, o SysLinux. E existem outros carregadores de boot, tá? Kernel é o Linux. Diamonds. Linux tem, aos montes. Eu mostrei isso no artigo Diamonds, Diamonds e mais Diamonds in it. Ah, vou citando algumas, por exemplo, BSD, System5, Systemd, Upstart, Runit, Minit, se tem essas lá. Shell. Linux tem? Tem. Eu mostro aqui, por exemplo, o Toybox. O Toybox é um terminal desenvolvido para o Linux. Ele não está podendo ser usado como terminal padrão ainda nas distribuições, mas já é usado como terminal padrão no Android. E já estão conseguindo alguma coisa também no Teasing. Tá, mas e os demais terminais? Por exemplo, o ZShell, KShell, o CornShell, né? Fish, não são desenvolvidos pela comunidade Linux, porém, são desenvolvidos por outras comunidades e também tem para Linux. Então, assim, vocês querem saber, na verdade, o que eu acho de Linux ter um terminal ou não? Seguinte, imagina um emulador de jogos no Windows. A Microsoft desenvolve os emuladores? Não, mas são desenvolvidos por outras pessoas. Tem para o Windows. Logo, o Windows tem emuladores? Tem. Qual que é a dificuldade disso? É a mesma coisa do terminal. ZShell, Fish, CornShell, eles não são desenvolvidos pela comunidade Linux, mas desenvolvem para Linux. Logo, o Linux tem terminais? Tem. Ó. Tem terminal, da mesma forma. Bibliotecas do sistema. Eu mostrei aqui algumas já na série muito além do GNU. Por exemplo, eu mostrei a DiteLibC, mostrei a KLibC, a NewLib, mostrei a Muscle. O Muscle está ganhando muita proporção, tá? Tem outras bibliotecas que também são desenvolvidas para outros propósitos, tá? Propósitos específicos. Estes são todos no Linux também. Ferramentas do sistema, já falei que é do terminal e os comandos, por exemplo. Eu mostrei aqui o Embiute, mostrei o Ninebase, tá? Que podem substituir, por exemplo, o Core Utils do GNU. Ferramentas de desenvolvimento. O Linux tem aos montes. Servidor gráfico Linux tem. Vários também. Ambiente gráfico Linux tem um monte. E aplicações. Linux tem uma gama de aplicações. Tudo que eu falei aqui é desenvolvido para o Linux, se não pela comunidade Linux, ou seja, Linux Foundation, é desenvolvido por outras pessoas pensadas no Linux. Quer dizer, tudo isso aqui Linux tem. Então, aonde eu estou vendo só um kernel aqui? Você tem o kernel que tem Diamond, que tem biblioteca, que tem comandos, que tem terminal. Onde que Linux é só um kernel? Galera, Linux não é só um kernel, mas ó... Há muito tempo. Já deixou de ser, ó... Há muito tempo, tá? Então, assim... Esse negócio de dizer que Linux é só um kernel, só para ter que defender GNU no Linux, galera, é um argumento fraco. Tá bom? Então, eu só quis mostrar aqui para vocês que Linux não é só um kernel, ó... Não é para mostrar ego, não, galera. É para mostrar a parte técnica, científica. Eu não estou com questão de ego só para mostrar isso. Porque, questão de ego, esse negócio de falar que GNU Linux é só ego. Ao invés do projeto GNU usufruir do benefício, da ajuda que está recebendo, não estão preocupados com o nome GNU Linux. Foca mais no benefício. Para mim, é muito mais vantajoso eu usufruir da ajuda que eu recebo de outros projetos do que ficar preocupando com o nome. Honestamente, se eu fosse tipo a cabeça principal do projeto GNU, sabe o que eu tinha feito? Eu tinha deixado, falado assim, ó... A partir de hoje não existe mais GNU. A gente está se juntando ao projeto Linux. Vai se chamar Linux. Era isso que eu faria. Então é isso, galera. Só quis debater isso com vocês. Um abraço e... Falou! A gente está se juntando ao projeto GNU. 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 A gente está se juntando ao projeto Keith. Então, à辿